Bom dia a todos, hoje é 26 de março, terça-feira de 2019, ali está a cidade de Licínia, do meu lado esquerdo, Morro de Sela do Ortiga. Hoje venho para contar uma história diferente. Licínia é um lugar de muitos causos, muitas lendas, né? E desta vez me procuraram falando, nós vimos uma coisa estranha naquela noite que estavam aqui embaixo de uma árvore, já já vou filmar a árvore ali, e eles arrepiam até de falar o que viram aqui, e não gostam de passar aqui nem de dia, nem de noite, depois do que aconteceu com aqueles quatro. Então, agora eu vou relatar para vocês o que eles, os quatro, viram naquela noite aqui. Então, aqui está o lugar que eles relatam que não gostam nem de lembrar o que eles viram naquela noite aqui embaixo dessa árvore. O que eles viram, eram aproximadamente três horas da manhã, estavam aqui bebendo uma cervejinha, estavam com o som ligado, dois rapazes, duas moças, estavam ouvindo música aqui, e, como eles dizem, estava aqui num luau aqui, só que essa noite aconteceu algo estranho. Eles lembram, mas vim aqui à noite ou de dia jamais. Eles estavam aqui, conversando, ouvindo música, de repente, para aquele lado, eles escutaram um barulho, barulho de cavalo vindo, mas nunca que chegava, olharam para o lado, olhavam para o outro, não tinha essa cerca de arama, os carros encostavam aqui debaixo dessas árvores e ficavam por aqui. E, de repente, foi aproximando um cavaleiro ali, eles viram o cavaleiro aproximando, aproximando, chegou aqui e todos que estavam aqui ficaram arrepiados com o barulho que o casco do cavalo fazia batendo aqui nessa estrada. Hora que chegou aqui perto, que eles olharam, o homem barbudo, cabelo grande, chapéu, com uma capa, um cavalo preto, que até brilhava, e falou para eles assim, Vocês viram o meu gado aqui, minhas vacas? Todos que estavam aqui ficaram arrepiados. E um dos que estava aqui falou, não vimos nada. E esse cavaleiro saiu como um raio descendo por essa estrada aqui, onde os cascos do cavalo, que esse ser que eles falam que não é desse planeta, não é criatura humana como nós. O cavalo saia fogo nas patas, batendo nas pedras e gritando. Gritando, eles ficaram todos arrepiados. E o cavalo desceu por sobre o mato, por cima do mato, a lua um pouco clara, e eles viram o cavalo como fogo, subindo por esse pasto, acima aqui, e gritando como se fosse um fantasma. Eles aqui vendo aquilo, entraram dentro do carro, foram embora em disparado, sem olhar para trás, e se perguntando o que era aquilo, o que era aquilo. Ninguém sabia explicar o que era aquele ser, aquele cavaleiro negro, andando aqui e saindo fogo pelas patas do cavalo que reluziam e batiam, como um prego. Quando você bate um prego, saia faísca nas patas do cavalo, mesma coisa de bater um martelo numa bigorna, ringia como um sino, e saindo fogo por baixo das patas do cavalo. Eles lembram como se fosse hoje, mas aqui eles não voltam nem de dia, nem de noite. Depois do que aquilo, aquela coisa estranha, humano, eles disseram que não era. Então está contado a história aqui debaixo dessa árvore, desse cavaleiro que apareceu aqui. Então está contado a história desse cavaleiro que esses dois amigos me pediram para contar. E pediram para relatar que coragem só tem para contar. Mas para voltar aqui, eles não voltam jamais. Falou que foi real. Está contado a história que esses dois amigos e essas quatro pessoas viram esse cavaleiro aqui. naquela noite. Um abraço. Está contado a história. Fica com Deus. Tentando. Tinta.